o salve seus capudos já deram capa hoje eu acho que não é sei estão demais ela eu estou muito feliz muito feliz mesmo acabei de recuperar minha conta então a partir da manhã acabei pra mim a outra conta a partir de amanhã vou trazer vídeos com ela porque é uma conta muito gemada então é isso galera o vídeo de hoje vai ser de uma dpi que um inscrito me mandou uma dpi acessibilidade quer dizer eu peguei a dpi e fiz uma sensibilidade muito doido aqui e um inscrito me mandou a dpi eu não vou fazer um vídeozinho se vocês querem que eu teste dpi galera é só dpi deixe nos comentários que eu vou testar e traga o canal entendeu então vai logo deixando o like se inscrever no canal até você nem percebe todas as notificações e não me deixe me seguir lá no instagram é que é muito importante ganha galera jogando uma só aqui naquele naipe mas não trouxe uma uma só só trazendo o solo vai surgindo só vai acabei joão então é vou mudar um pouco aqui né e amanhã vou trazer um vídeozinho com a com a minha conta me alta conta que não está conta é muito boa é muito bom mesmo facebook é que é bloqueado ela vem foda já tive que jogar só nessa conta aqui ou para ver de bocão é só vai tomar duas casas ao ave maria do de tão muito baba joga essa dpi aqui que um inscrito me mandou realmente é boa pra cara estou joguei umas duas partilhas com ela mano muito capa muito capa mesmo muito até de aí essa dpi aqui galera ela é boa para desert para mim que serve que eu vou dar um capa vou matar um cara com a m5 que ela é muito boa também é muito boa mesmo muito muito boa tá ligado eu também sou muito bom tá ligado é que uns caras que tá achando que é bom tentar subir aquele capa do dia que eu já tentei subir aquele capa de dia que só que não deu rapaz ai meu deus do céu vida de narrador é muito bom vida de narrador não é muito bom não eu vou fazer uma área doido e galera o meu amigo ele comprou um xiaomi então ele vai trazer vídeos do xiaomi de sensibilidade de chão para o canal aqui vai trazer na conta nova que eu e ele vai eu e ele fizemos um acordo que a conta que eu recuperei ele vai usar também porque nós tem que estar com o nome do canal então para que ele vai usar a conta dele eu já tomou aquele caba pivete em 500 ele vai usar a conta também então vai ser melhor entender o que vai trazer para quem tem xiaomi sair e vai trazer um videozinho gostoso no azeite eu já tenho um cara aqui na casa ele tá achando que é bom né dizer que é bom né então talvez amanhã de manhã ele traga eu disse ele que é para trazer amanhã de manhã ele ia trazer hoje hoje né que eu tô postando dois vídeos agora por dia ele ia trazer hoje só que eu disse a ele não poste amanhã porque é eu disse que ia trazer um vídeo hoje já tinha dito né no outro vídeo que eu postei um vídeo de rude aí galera tem um cara aqui em cima tá marcando você botar a cara e toma você botar a cara não eu não vou é da moeda para esses caras não e tá miséria cara que só desgrama vou sair logo daqui aqui porque não tá certo não né misericórdia mina é bom vou pelo pela movimentação mina é bom agora eu tô muito feliz em alta conta eu achei que nunca eu ia reparar aquela conta vem nunca vem conta fora da miséria e alguém de um inscrito ainda mais não sei porque ela bloqueou velho não sei velho eu venho aquela conta do inscrito eu puxar é contador gemado e bloqueou assim do nada eu tive que jogar nessa conta aqui que é a minha principal né aí eu vou deixar aquela conta só para o canal e essa aqui eu vou gravar mais isso com ela não porque é alta de gemadona é para que vai que não mas então eu vou fazer vídeo com essa aqui porque essa aqui tem umas coisas que eu gosto de jogar com ela como uma calça da água não tá contando tem a caçada mas eu acho que eu vou botar diamante não sei né e galera vou fazer é um sorteio uma sala pessoal personalizada aí para você depois é que matou esse capa vai maria só de pé aqui tá top vou fazer uma sala personalizada valendo de ficar de não sei quando é porque essa esse coronavírus tá foda aí para sair de cada um mas em breve aí vou fazer para vocês é especial de 3k que eu tinha dito só tô esperando esse bagulho é diminuir porque tá ouço a outra cara já deu um capa aqui de carro que não é quem não é da capa de de carro esse cara bota a carreta uma três capa também bota cara que eu sou meu dedo do céu meu mano me superei que essa dp aqui eu achei que era brincadeira ele falou bem assim usa essa dp estado não só três capas ou três capas tá bom se não é três capas xingar mas é verdade galera olha ele vai fechar a ave maria do céu do caraca viado dp top da boa velho e vai ter mais vai ter mais galera não tem só veja aqui ó mas você escapa ave maria mano outro fiquei tá cara essa dp aqui ó vai tomar capa também pivete vai tomar capa ó já tomou um capinha botei gelo aqui na frente botei que nas que tá ruchadão não está ruchadão vai tomar capa também o respeito no peixe mas tá bom né já deu muito capa mano dp top do cara vai ser um acho que um dos melhores vídeos que eu já fiz do canal aqui mano top pra caralho cê tá doido mesmo dp fora da miséria homem tem um cara aqui no drop tá achando que é o bom ele disse é o bom ele ele encostou o carro diz ele quer pegar um lança não sei se ele é bom eu tô encostando se ele me dá o lança eu vou dar três capas ele me dá três capas e aí eu volto logo né é claro né vai tomar aquele capa ave maria botei gelo rápido e tá dizendo que é o jeito dele é mais bonito que o meu né mas o mesmo foda meio vermelho o modelo é rodas que é bichão tem que subir aquele capa botei gelo rápido agora vou se me movimentar de novo que aqui nós é próprio e vai tomar dois tapas de maria do céu do olho eu tô muito perdão meu deus do céu velho não tô me superando é que essa dpi me superam mesmo que eu cheguei esse cara aqui eu sei que só tomou tiro amarelo e o capa amarelo só capa amarelo nesse aqui é porque eu cada um pudora tiro tiro na cabeça aí é foda né velho eu vou revelar aqui o segredo da capa três capa galera galera eu estou jogando é como eu falei né quando você vê eu jogando assim muita porque eu deixei a conta com black fora né velho vou chamar o black aqui é pessoal e é e o que me prestou a conta para fazer um vídeo para ele e eu sei o net que é só três capas no emulador que eu já tomou um carro aqui muito fraco eu que sou da capa amarelo e assim galera eu faço o gi pra ele ele só sabe que ele tá aqui fazendo entendeu e bota os títulos lá mas quem joga pra ele é e o black o black n 455 52 f black da deep web tá ligado então bora pra caçar mais cara aqui viu galera às vezes eu deixo a conta com o black porque o black é fora né o black 5542 aí o novo black aí da atualidade o menino joga muito velho joga muito só que já tem um giro ali embaixo e o cara tá achando que é babo no cara tá achando que é babo só que eu vou dar uma bugada de render nele espera aí reparem mano agora aprendi esse negócio de bugar ainda eu às vezes eu fico fazendo toda hora velho eu sei que é feio fazer isso mas eu acho engraçado tá ligado os caras morrer no grupo de renda reparem eu vou achar o pico certo aqui e aí cadê bora fio bota a cara aí não bota a cara não vai colocar a cara lá ele vai sair agora eu vou dar o bugzinho reparem lá eu não vi joelho lá lá o bug bug de renda se fosse na casa tinha matado dois dias da festa de bug de renda eu aprendi agora tô usando usando a miséria só que nem campeonato não não só usa assim então não vou brincar na raqueada de pg não é bom o menino é bom para escritar de esca é só de mim é minha mãe e é sbd é bom demais rapaz do céu dizer que é bom o menino é bom dizer que é jogador de prolique já botou gelo ali a pai do céu já matei filho já naquele naipe tá ligado um dos melhores vídeos daquele canal galera vista top de mais de vida eu tentei sobre aquele é para dar capa nele aqui vem só que eu vacilei velho me deu um vacilo mas tá bom né de muito capa nesse vídeo para que dá tanto capa né que tá a galera não me reportar mas o menino é bom eu não sabia jogar a bota cara pivete aí ela foi da capa aí só que ele não veio para frente mas é isso eu vou mostrar a sensibilidade aqui para vocês e a dpi como se tem tempo que nós tá ligado tamo junto é nóis fui galera a dpi que eu usei nesse vídeo foi essa aqui seiscentos seiscentos e de 30 mano foda gostei para caralho sinceramente foi uma das melhores dpi que eu já usei tem muito capa tem três capa três capa fácil e m500 joguei com quase todas as armas que essa essa dpi e agora a dpi acessibilidade galera eu usei tudo sem pode deixar tudo sem que vai funcionar porque quando eu baixar dpi baixa eu sempre deixo tudo sem mas é isso tamo junto é nóis fui me in the face tell me that you love me even if it's fake